Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe seu like, seu like é muito importante para o crescimento da taverna Ative as notificações e compartilhe com os amigos, valeu? Peça seu conteúdo também aqui da Taverna de Sovika, vamos que vamos! Um abraço para todos e é isso aí Bom pessoal, o que eu vou falar hoje? Gente, Ultraman, Ultraman vai chegar aos quadrinhos pela Marvel em 2020 agora, em setembro É isso mesmo, e o que saiu galera? O que saiu agora na mídia? Certo? Recentemente na mídia A capa, a capa feita por Alex Ross Sim mano, uma capa animal cara, eu vou mostrar a capa aqui para vocês Essa capa é realmente animal né mano Eu estou bem ansioso porque Ultraman é uma coisa incrível Eu achei da hora, a série de 1966, o início de tudo E também teremos aí, mais para frente, pela própria Netflix A continuação né, a segunda temporada de Ultraman Para quem não gostou, para quem gostou, mas eu acho que muita gente gostou né Porque senão não teria alguma segunda temporada, não é verdade? Mas é, agora voltando, o assunto da capa velho Que capa velho, que capa mano E dizem que vai ter aqui essa série né, da própria Marvel Ela vai ter alguns easter eggs mano, relacionados à série original né, da Tsuburaya É velho, eu fico apreensivo, com muita vontade de ver essa bagaça Para quem gosta de Ultraman, para quem tem um faro incrível referente a isso velho Aí vem coisa boa, porque até colocaram uma artezinha aí Uma artezinha não, uma arte né Do Ultraman com Homem-Aranha no ombro Eu vi isso aí semana passada, eu vou colocar a imagem aqui para vocês cara É muito legal cara Já pensou esse crossover entre alguns personagens da Marvel? Obviamente isso vai acontecer né Ele chegou, provavelmente, tomara que veio para ficar Tomara que veio para ficar Ultraman no universo da Marvel Tomara que ele desganche Porque é uma série aclamada pelo mundo todo A Marvel não é besta, a Marvel foi lá e Vamos lá, vamos bocanhar isso aí Vamos fazer um negócio bacana Para mostrar o tamanho do amor que temos por Ultraman É mano, Ultraman, Godzilla né Todos esses personagens tirados da Tsuburaya né No caso do Godzilla, mais cinema né Agora Ultraman, ele saiu para a série de TV Netflix E agora temos aí essa continuidade dele nos quadrinhos da Marvel Marvel, só tenho a agradecer a vocês Só tenho a agradecer cara Eu não me arrependo Mas o Vika é Marvete Não, eu não sou Marvete mano Eu gosto da DC também Mas enfim cara E se não ganhou o caso O negócio é Curtir Ler E se deliciar Celula e Capra Venha beber na TV Eu sou o Vika Porque aqui a loucura acontece Cadê a bebida, cadê a bebida, cadê a bebida Eu sou o Vika Eu sou o Vika